Olá pessoal, nós vamos apresentar para vocês a implementação do algoritmo de Watershed, que é o algoritmo de segmentação de imagens e nós optamos por aplicar em imagens de tumores na parte médica. Iremos discorrer sobre os seis tópicos de introdução, motivação e objetivos, metodologia, experimentos e resultados, validação, discussão e conclusão. O trabalho foi realizado por mim, Maxwell Silva, estou ingressado no doutorado, a minha linha de pesquisa é análise de imagens para diagnóstico de câncer, o Thiago Rosa, que está ingressado no mestrado, e a análise de segmentações de imagens é a linha de pesquisa dele também. Na produção, a gente pôde identificar que na implementação do algoritmo, antes de implementar o Watershed, os autores, e o autor é Yitzing Lu, eles utilizaram algumas técnicas prévias para tratamento da imagem antes de aplicar o algoritmo Watershed, como a implementação de um melhoramento. Nesse sentido, eles optaram por aplicar um filtro de reconstrução morfológica, para remover um pequeno ruído ou textura da imagem, e também a extração do mínimo local associado ao objeto e ao componente de baixa frequência. Nesse sentido, nós optamos por trabalhar com imagens de tumor cerebral. Essas imagens foram obtidas através de uma base pública do domínio do Kegel, para a gente poder segmentar essa área onde o tumor está presente. Todas as imagens que nós testamos estão disponíveis na base do Kegel, e todas foram já testadas e todas são imagens que possuem tumor. Nossas motivações e objetivas se basearam que, com base nos experimentos realizados pelos autores, a gente acredita que os métodos utilizados deles foram eficientes, e o que a gente quer provar é justamente isso. Então, nós vamos testar o algoritmo original, sem o aprimoramento, e depois o aprimoramento proposto pelos autores. Aí nós vamos avaliar esses efeitos com abordagem através do REND, adaptado, e de uma avaliação visual. Vamos realizar o levantamento dos resultados finais, abordando esses pontos fortes e fracos. Em nossa metodologia, nós fizemos a reconstrução da imagem, que é a partir dos picos de pixels, de cada uma das imagens que a gente testou. Então, nessa reconstrução morfológica, a gente considera essas dilatações repetidas de uma imagem, para a gente poder fazer essas demarcações. A gente vai designar esse tratamento e fazer uma segregação, uma limiarização, de onde que a gente pode tratar. Então, a gente segmenta essas características das imagens e cria uma máscara com os pontos altos e baixos. A seguir, nós podemos dar um exemplo de uma reconstrução morfológica de uma imagem, onde nós temos regiões primárias e blocos de pixels contendo os valores 14 e 18. Seriam os objetos, vamos imaginar. E o plano de fundo está basicamente definido com o atributo 10. Então, para a gente poder reconstruir morfologicamente, a gente vai criar uma imagem de marcador, baseada em uma normalização das características dessa imagem. Então, de onde que é o 14 e 18, a gente vai normalizar e eles vão permanecer. 11 e os outros valores ali 10 serão todos normalizados para que representem o fundo. Então, eles serão praticamente desconsiderados. O que a gente pode verificar na outra matriz abaixo, que ali nós temos o valor 12 representando 14 e o 16 representando 18. Com essa matriz normalizada, a gente pode identificar, após esse pré-processamento, os objetos com maior clareza. Então, a gente realiza a aplicação do algoritmo Watershed para ele poder fazer essa limiarização. Então, para poder exemplificar, a gente aplica um gradiente, igual a gente mostra aqui embaixo. Após esse gradiente, a gente pode fazer um tratamento da imagem e identificar que há como se fosse uma bacia hidrográfica. Está vendo que tem uns picos lá embaixo representando até a cor violeta na imagem? Isso significa o quê? Que nesse tratamento, a gente identifica que as bordas seriam o limite de um vale. E essa região que está convexa seria a bacia hidrográfica. Por isso que eles chamam Watershed, bacia hidrográfica. Representa a profundidade da água. Então, o algoritmo consegue fazer essa limiarização. Aí a gente tem as linhas divisórias de águas, que é o que chamam de LDA, que seria essa região curvada. Agora, iremos falar sobre os experimentos e resultados. Segue aí com o Tiago. Entrando agora na etapa de experimentos e resultados, neste exemplo, vamos utilizar a imagem ao lado para demonstrar o processamento de segmentação. Primeiramente, vamos ler a imagem e convertê-la em tom de cinza, utilizando o pacote CV2. Em seguida, vamos aplicar o operador de convolução de Sobio. O operador de Sobio é usado em processamento de imagens e visão computacional, onde cria uma imagem enfatizando as bordas. Realizando a marcação dos objetos de primeiro plano, neste exemplo, usaremos técnicas morfológicas chamadas abertura por reconstrução, fechamento por reconstrução, para limpar a imagem. Em seguida, calculemos a abertura por reconstrução. Vamos primeiro calcular a erosão da imagem e usar isso como uma semente ou um marcador de imagem para reconstrução. Então, usaremos a imagem original como máscara. Esta máscara determina o valor máximo permitido em cada pixel. A seguir a abertura com o fechamento pode talvez remover as mostras escuras e marcas indesejadas dependendo da qualidade da imagem. Porém, entretanto, note que utilizaremos para seguir com o exemplo abertura por reconstrução, por manter as características originais da imagem. Agora, reconstruímos a versão dilatada da imagem, gerada pela abertura por reconstrução. Observe que não precisamos usar o complemento da entrada aqui, mas em vez disso, definimos o método utilizado de erosão. Agora, vamos calcular as massas regionais da imagem para obter os bons marcadores de primeiro plano. Para ajudar a interpretar o resultado, podemos sobrepor a imagem do marcador de primeiro plano à imagem original. Note que algumas áreas que não são alvo foram marcadas para segmentação, resultado esperado aos calculários máximos regionais. Para remover, vamos utilizar a função remove small objects, sendo possível observar que apenas a área objetivo localizada, o tumor, foi demarcada. Finalmente, podemos utilizar a técnica de watershed da função de segmentação, aplicando o operador de ingrediente calculado e os máximos regionais devidamente tratados, visualizando o resultado sobre pontos marcadores de primeiro plano, marcadores de fundo e limites de objetos segmentados na imagem. Para validação, vamos utilizar o RANDERROR. Com isso, teremos valores de erro, precisão e CAL, em relação à imagem original. Podemos observar que, comparando o watershed original sem nenhum processo de aprimoramento com o processo de aprimoramento, podemos notar que aqui na imagem original, a precisão dos dois ficam praticamente iguais, 0,98 e 0,99. O que podemos notar de diferença é que o erro na imagem original é muito maior, que significa 0,94, comparado com o aprimorado, que é apenas abaixo de 0,002. Comparando também com o RICAL, que é a quantidade que a gente acerta da imagem original, na imagem original a gente tem uma porcentagem de valor de 0,03, enquanto que no aprimorado a gente tem 0,99. Significando que o processo de watershed aprimorado conseguiu segmentar e, em relação à imagem original, acertar muito mais do que apenas o watershed original. Discussão e conclusão. Com o objetivo de alcançar segmentação eficaz de tumores, o algoritmo de segmentação de watershed necessita, como já o artigo propriamente diz, um processamento anterior para que seja possível não só manter precisão com a imagem original, mas também aumentar o RICAL e diminuir o erro. Ao comparar as duas imagens resultantes anteriormente, é possível notar isso. Isso está relacionado uma vez que o algoritmo de watershed tradicional não filtra a imagem, mas executa diretamente a transformação de seus limites. Entretanto, é possível notar que pequenos tumores não são bem tratados ao aplicar a técnica, o que diminui bastante a qualidade de segmentação original e aumenta a marcação indevida das áreas não afetadas pelo tumor. Por fim, o aprimoramento mostra-se bastante eficaz, até mesmo para imagens com localização da área alva imprecisa, conforme o exemplo ao lado. Muito obrigado!